Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica sensacional para você que é dono de um Playstation 5, que é como resetar e fazer backup aí do seu Playstation 5, porque a gente sabe que peças aí de tecnologia, consoles, essas coisas, elas dão problema, né? E uma coisa que a gente sempre ouve de tudo quanto é lugar, quando dá problema, é o seguinte, né? Principalmente quando é um software desse jeito, um hardware, você faz o que? Você reseta ele, né cara? Você pega, reseta ele, bota nas configurações iniciais para ver se não deu nenhum problema no software e tal, para você reiniciar no padrão, é igual formatar o PC e reinstalar o Windows, né? Coisa clássica, e tem sim como fazer isso aqui no Playstation 5, tá? Então, vamos ensinar isso para vocês aqui, maravilhosamente, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um backup dos seus arquivos, porque você não quer perder os seus jogos salvos, nem nada, né? E hoje em dia a gente tem aquela opção de salvar na nuvem, tá? Se você tiver uma conta, mas para isso você precisa ter uma conta ativa aí da Playstation Network, que eu sei que não deve ser a maioria das pessoas que tem Então vamos ensinar como você fazer isso com um HD externo aí, simples, que você tiver em casa, ou até mesmo um pendrive, tá galera? Então é simples, você vai vir aqui na aba de configurações, tá vendo? E aqui na aba de configurações você vai vir em sistema, e aqui em sistema tem, na verdade, aqui, isso Aqui lá embaixo escrito fazer backup e restaurar, tá vendo? Quando você entra aqui, você vai ter essa opção aqui, fazer o backup do seu Playstation 5 E você clica, e aí não há nenhuma unidade USB conectada Então é simples assim, você vai conectar o seu pendrive ou o seu HD externo aí, tá? Conecta ele no Playstation 5 aí Preferencialmente, tá? Nas duas entradas USB de trás do Playstation, tá? Do Playstation 5 E aí é só clicar aqui que ele vai fazer o backup automaticamente, tá? E aí ele vai te dar a opção de você escolher jogos e não sei o que lá Toda aquela coisa, o que couber dentro da sua unidade, tá? Depois que você fez isso, pronto, você tá pronto pra vir aqui e restaurar o seu Playstation 5, tá? Quando você clicar aqui, ele vai dar os dados de backup em uma unidade USB O que que ele faz isso, tá? Ele vai pegar aqueles dados que você salvou no seu USB ou no seu HD externo E ele vai trazer de volta pro seu Playstation 5, tá? Então essas são as duas opções que você tem que fazer Então primeiro você vem aqui, faz o backup, bota tudo ali no HD externo Aí o que você vai fazer depois, quando você tiver resetado o seu Playstation 5, você vai vir aqui e restaurar os seus dados, tá? E como é que eu faço pra resetar o Playstation 5, gente? Porque se não fazer o backup, ia voltar os dados pra dentro do Playstation 5 Como é que eu faço pra resetar? É simples, é só você vir aqui embaixo e tem aqui, ó, opções de redefinição, tá vendo? Quando você clicar aqui, você vai ter aqui essa opção, redefinir o seu console Eu não vou clicar aqui, porque se não ele vai redefinir o meu console aqui e eu não quero isso, né? Meu Deus do céu Mas quando você clicar aqui, ele vai deixar o seu Playstation 5 como se ele estivesse vindo da loja agora, tá cara? Então é isso aí, é muito simples, muito tranquilo e não tem segredo, tá? Mas lembre-se que quando você clicar aqui nessa opção, o seu Playstation 5 vai deletar tudo que tiver dentro dele Jogos, saves, fotos, vídeo, então tudo que você tiver guardado aí no HD do Playstation 5 vai ser deletado Ele vai voltar pro estado inicial de fábrica, tá? Você vai ter que fazer o update de novo, o update de software, as coisas, vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então, clicou aqui, fez isso, show de bola, fez tudo aquilo, de novo, entrou na sua conta, de novo, fez aquilo tudo E aí, conecta de novo o seu pendrive ou o seu HD externo, vem aqui e clica em restaurar E pronto, ele vai voltar os seus saves, os seus jogos, tudo que você tiver salvo de volta pra dentro do seu Playstation 5 Então, é simples, é fácil e é isso que é bom aqui das empresas, né? Que estão deixando a nossa vida cada vez mais fácil É só clicar um botão que o negócio faz tudo sozinho pra gente já, né? Antigamente, era muito complicado fazer isso aqui, exigia um conhecimento bem maior Mas é isso aí, se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também... Playstation 1